Você quer saber como inserir uma iluminação com trilhos no Revit de maneira rápida e eficiente? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como é super simples a gente inserir uma iluminação com trilhos aqui no Revit. E eu vou fazer isso nesse projeto aqui, a gente vai colocar então uma iluminação aqui nessa parte da sala de jantar e hall desse projeto. E antes de eu começar aqui a modelar e mostrar para vocês o passo a passo, eu preciso falar para vocês que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E eu já falei isso várias vezes por aqui, mas é sempre bom a gente repetir. Isso significa que então a partir desse modelo aqui, a gente vai gerar as plantas, cortes, fachadas, todos os desenhos mesmo vão partir desse modelo único. E qualquer modificação que a gente fizer, isso vai refletir em todo o modelo. E além dessas plantas que eu acabei de falar para vocês, aqui no Revit a gente tem as plantas de forro. E elas são super importantes para o assunto desse vídeo de hoje, que é a parte então da iluminação. Então aqui a gente tem a planta do luminotécnico. E como vocês podem ver, nessa planta a gente tem todas as luminárias com todas as suas especificações e também as cotas, para a gente conseguir depois inserir essas luminárias na parte executiva do projeto. Então como vocês podem ver, aqui a gente tem vários trilhos já, que já foram modelados. E a gente vai modelar um trilho exatamente igual a esse, só que a única diferença é que ele vai ser linear, né? Ele não vai fazer toda essa volta aqui, então, nesse ambiente. E é importante também eu falar para vocês que tudo isso que vocês estão vendo aqui não são textos, são identificadores. Então isso significa que quando a gente insere esses componentes aqui no Revit, a gente consegue depois tirar as informações desses componentes. Então a partir do momento que eu inseri uma luminária aqui no Revit, ele sabe que é uma luminária. E todos os dados que eles já podem ter vindos, então, com essa família, que nada mais é que um bloquinho aqui do Revit, a gente vai ter, então, essas informações, ou então eu posso inserir essas informações e puxá-las depois. A gente vai ver daqui a pouquinho, na prática, como que isso funciona. Bom, então vamos lá. E agora, na hora de eu modelar esse trilho que está faltando aqui no projeto, eu vou acabar duplicando essa vista para ficar um pouquinho mais fácil de eu inserir, porque geralmente a gente vai colocar todos os componentes e depois a gente vai começar essa anotação. Então, como aqui já está tudo pronto, eu só vou fazer essa parte aqui e eu vou duplicar para ficar mais fácil. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui nessa planta do luminotécnico, vou vir em duplicar vista e duplicar. E feito isso, então, agora a gente não tem mais essas informações das anotações, certo? E para a gente conseguir acompanhando, então, o que a gente está modelando, eu vou deixar aqui do lado também o 3D aberto, certo? Então, para isso, nota que a gente já está aqui com o 3D também aberto aqui nas vistas. Eu vou dar o WT no teclado. Aqui eu tenho, então, a planta do luminotécnico e aqui a gente está com o 3D. Só que, por enquanto, eu estou visualizando esse 3D e ele está cortando a parte de cima do projeto. Só que, como eu estou colocando as luminárias, eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que passar esse corte, então, para cima e cortar de baixo para cima. Para isso, é só eu selecionar essa caixa aqui, que é uma caixa de corte. E se, por acaso, no projeto de vocês ainda não está aparecendo essa caixa, é só vir aqui no 3D e marcar essa opção aqui. Que, nesse meu caso, já está marcada. Agora, eu vou selecionar essa caixa e vão aparecer vários manipuladores. Então, esse aqui de cima, eu vou puxar ele um pouco mais para cima e ele vai deixar, então, de cortar essa parte superior do projeto. Agora, eu vou vir aqui e vou selecionar esse manipulador aqui e vou trazer agora ele para cima também. Então, agora, eu estou olhando de baixo para cima e a gente consegue visualizar aqui esse nosso ambiente em que a gente vai, então, modelar o trilho. Bom, beleza. Agora, eu vou voltar para cá e antes de eu começar a modelar esse trilho, eu só vou esconder essa parte aqui da estrutura que, na verdade, nesse caso aqui, nessa vista, ela foi configurada para parecer, assim, mais fraquinha. Mas eu vou ocultar ela aqui por um tempo para ficar mais fácil de a gente modelar. Então, eu vou dar a HH. Bom, beleza. Agora que eu já ajustei a nossa vista, agora sim a gente vai inserir o trilho. Para isso, eu vou dar CM no teclado e aqui nas propriedades a gente consegue escolher qual luminária que a gente quer inserir nesse projeto. Nesse caso aqui em específico, é um trilho da linha CJ. Então, a gente vai inserir o trilho e depois a gente vai colocar os spots e as ponteiras, que nesse caso aqui tem esse acabamento que a gente pode ver, inclusive, aqui. Tem essa ponteira aqui. Aqui, no meu caso, já está selecionado o sistema linear, mas se não era só clicar aqui, a gente poderia pesquisar pela luminária, clicar nela e daí depois inserir ela aqui no projeto. Então, agora eu vou dar um clique e, por enquanto, eu vou desenhar livremente mesmo aqui no forro e depois a gente ajusta na dimensão correta, exatamente onde ela vai ficar. Então, eu vou dar um clique, vou trazer para cá e agora eu posso digitar qual vai ser o comprimento desse trilho. Nesse caso, eu vou colocar 300 centímetros e vou dar um Enter. E, feito isso, eu já inseri o trilho. Vocês podem ver que ele está aqui. E agora eu já vou posicionar onde que ele vai ficar. Então, para isso, eu vou dar ESC duas vezes. Vou selecionar o trilho. E notem que agora tem algumas cotas que estão aparecendo aqui na volta desse trilho. Então, essas são as cotas temporárias em que a gente consegue ajustar o posicionamento dos elementos de forma super rápida aqui no Revit. Então, basta eu dar um clique aqui em cima da cota e digitar o valor correto, que, nesse caso, são 80 centímetros. Depois, a gente vai ter aqui uma distância de 60 centímetros até a parede. Nesse caso aqui, como ele não está me dando automaticamente já a cota que eu quero, é só eu clicar aqui nesse pontinho dessa cota aqui e arrastar até aqui na parede. E agora sim, eu consigo, então, ajustar essa cota também. Então, eu posso clicar aqui, colocar 60 e Enter. E feito isso, vou dar um ESC agora, já está posicionado o trilho. Tá, só que está meio estranho, né? Ele não está exatamente igual a esse outro trilho aqui. O que está acontecendo? Então, nesse caso aqui, a gente precisa dar um comando para cortar o forro. Mas é super simples também. É só a gente vir aqui na aba Modificar e Cortar. E eu vou sempre selecionar o que eu quero cortar primeiro e depois o objeto que vai estar cortando. Então, nesse caso, o que vai ser cortado vai ser o forro. Então, aqui na planta do luminotécnico, eu vou dar um clique no forro e um clique aqui no trilho. E agora vocês podem ver que ele já cortou e já está tudo certo. Bom, agora o que a gente vai fazer vai ser, então, colocar as ponteiras e depois a parte dos spots. Então, para isso, eu vou dar CM no teclado. E agora aqui, eu vou pesquisar, então, a ponteira. Então, basta agora a gente selecionar a ponteira. E da mesma forma, agora eu vou vir aqui no forro e vou inserir ela. Só que notem que ela não está exatamente na posição que a gente quer. Para a gente rotacionar ela, a gente pode fazer isso antes da colocação. E é só eu dar a barra de espaço e ela vai rotacionar. Então, vou deixar ela aqui na posição correta. Vou dar um clique. Já vou colocar aqui do outro lado. E daqui a pouquinho, a gente já vai ajustar ela exatamente onde ela precisa ficar. Então, vou dar a barra de espaço aqui mais uma vez. E vou dar um clique. E agora sim, vou dar ESC duas vezes. E agora, para a gente conseguir deixar exatamente no local correto, a gente pode usar o comando de alinhar. Então, vou dar AL no teclado. E aqui a regra que a gente sempre vai selecionar o alvo e depois o que vai até aquele alvo. Então, nesse caso, o alvo é aqui. Já está correto essa parte do trilho. E depois, vou clicar aqui. Beleza. Agora, ainda com o comando ativo, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou selecionar o alvo e depois o que vai até o alvo. Maravilha. Agora, o que a gente precisa fazer é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer para o trilho, que é cortar essa geometria aqui do forro. Então, para isso, vou vir aqui em modificar e cortar. No meu caso, já coloquei um atalho do teclado para isso e é até legal comentar sobre isso que aqui no Revit a gente consegue personalizar os atalhos do teclado. Então, esse caso aqui foi um atalho que a gente personalizou que é CF. E da mesma forma, eu vou clicar no forro e nessa ponteira aqui e aqui a mesma coisa. No forro e nessa ponteira aqui. E agora, eu posso dar dois esks para sair do comando. Bom, agora já está inserido o trilho e eu só preciso então colocar os spots. E da mesma forma, eu vou dar CM no teclado e agora aqui eu vou pesquisar por esse spot. Uma outra alternativa que eu vou mostrar agora para vocês, vou até dar ESC para mostrar essa outra opção, é que se por acaso eu já tenho esse elemento em algum lugar aqui do projeto, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar esse elemento e dar então CS no teclado. Que é para eu criar um similar. E feito isso, eu já vou dar então o comando, que seria o CM, só que ele já vai puxar aquele elemento que eu quero, que nesse caso é o spot. Agora, para inserir esses spots, a gente precisa configurar que ele vai ser inserido então na face desse trilho aqui. E para isso, é só a gente vir aqui em cima e colocar essa opção colocar na face. que esse objeto aqui em específico, a gente pode colocar ele também nas faces verticais. Então, vou selecionar a opção colocar na face e agora sim, é só eu vir aqui, vou me aproximar do trilho e da mesma forma que a gente rotacionou a ponteira, eu posso dar barra de espaço para rotacionar a posição desse spot. Então, vou colocar aqui, vou inserir um outro aqui do lado também, então basta dar um clique e feito, já inseri. E vocês podem ver que ele já está aparecendo aqui no meu 3D também. Tá, e se eu quiser colocar agora um spot ali no centro, mas eu não quero que ele fique com essa rotação, tem como? Sim, para isso, a gente pode colocar ele aqui, então a gente vai inserir normalmente. Agora, eu vou dar ESC duas vezes, vou selecionar esse spot aqui e aqui a gente tem dois parâmetros. então se eu deixar isso aqui com um zero ao invés de 40, ele vai ficar então dessa forma aqui. Inclusive, até agora, se eu quiser, eu posso simplesmente copiar esses elementos. Então, eu posso selecionar esse spot aqui, dar CO, clicar num ponto, digitar um valor, ou então simplesmente clicar no próximo ponto que ele vai ficar, que eu consigo copiar. e o mesmo vale então para esses dois elementos aqui. Eu posso selecionar esse daqui, pressionar o CTRL para adicionar um novo elemento na seleção. Então, eu vou clicar nesse outro spot aqui também e agora eu posso dar então CO, que é o comando para a gente copiar aqui no Revit, clicar num ponto e clicar depois aqui em outro ponto. E feito. Já copiei esses spots para cá. E da mesma forma que a gente conseguiu antes ajustar qual o valor, qual a distância que eles vão ficar, a gente também consegue fazer aqui com esses spots, tá? Então, esses daqui eles não ficaram exatamente no centro, na verdade, esse aqui em específico ele ficou bem, bem no centro, mas os dois não ficaram, então poderia simplesmente clicar nele, clicar aqui na cota temporária, colocar um outro valor, por exemplo, 155, dar um Enter e ele iria ajustar. E da mesma forma para esse outro aqui. Poderia clicar nele, clicar aqui na cota, colocar aqui um outro valor, então aqui pode ser 145, Enter e a gente consegue então ajustar esse posicionamento. certo? Então, com isso, nós já modelamos o trilho e já colocamos os spots também e agora eu vou mostrar para vocês essa questão da identificação desses elementos que antes eu falei que não eram textos, tá? Então, para isso, agora eu vou voltar lá naquela planta do luminotécnico que já está mais completa, então eu vou clicar duas vezes aqui e vou dar TW no teclado para a gente ficar então só com essa vista aqui aparecendo e como vocês podem ver já estão aqui tudo que a gente já modelou já apareceu nessa vista também porque como eu falei antes para vocês como a gente trabalha com base no modelo único eu posso escolher em qual vista eu vou modelar essa iluminação e ela vai aparecer em todos os locais. Bom, então como que eu faço agora para identificar esses elementos? Então, para isso basta eu dar TG no teclado que é o comando então o atalho do teclado para a gente acionar os identificadores e agora quando eu chego aqui em cima desse elemento eu posso dar um clique e feito ele já identificou. Agora eu vou dar ESC duas vezes vou clicar aqui só vou colocar ele aqui para fora e a gente consegue ajustar então o posicionamento desse identificador. inclusive eu posso vir para cá e puxar essa chamadinha para cá também. Agora quando eu clico nesse identificador a gente vai ter várias opções então além dessas informações que eu estou puxando tem várias outras informações que já estão inseridas nessa família que a gente pode puxar agora. Então quando eu clico aqui eu vou ter essa lista aqui em que eu posso então escolher o que eu quero deixar como informação. Então se eu quiser colocar o fabricante em modelo ele vai dizer aqui então spot key direcionável da usina design se eu quiser saber então só qual que é o modelo dessa luminária eu posso também colocar aqui modelo da luminária que ele vai deixar só o modelo não vai colocar o fabricante então com isso a gente consegue identificar uma planta dessas de forma super rápida e aqui eu estou mostrando inclusive uma parte da identificação mas existem outros comandos que a gente consegue identificar todos os elementos de uma vez só então através desse comando a gente consegue fazer uma anotação de uma planta como essa daqui de forma super rápida aqui no Revit certo pessoal? então como vocês puderam ver tanto a parte da modelagem quanto a anotação de um trilho de iluminação aqui no Revit é super rápido de ser feito então qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários eu vou ficando por aqui até mais Tchau 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 Tchau